De olho nos mais bonitos, a Maria Eduarda tem 11 anos e vai cursar o sétimo ano do ensino fundamental. Ela confessa que os cadernos com os desenhos chamam mais a atenção. É, chama. Muito. Estou levando alguns cadernos que eu olhei aqui, da Marlin, do Caminho da Lua, do Pequeno Príncipe. Também gosto desses filhos. A Edione veio comprar material escolar para os três filhos. A Emanuela, de 12 anos, a Lívia, de 14 e o Pequeno Yuri, de 4. Ela conta que precisa controlar as filhas nos gastos. Afinal, a quantidade de opções e novidades acaba chamando realmente a atenção do estudante. Eu falo com elas, pode pegar, mas com moderação. Escolhe, depois eu vou lá e dou uma refinada. Porque se deixar à vontade, aí sim, aí vai embora. Eles não têm muita noção, né? O movimento nas papelarias de Patos de Minas já começou no início do ano e está a todo vapor. Nessa loja que fica aqui na Avenida Fátima Porto, por exemplo, o grande diferencial são as vendas online, que aumentaram bastante. Porém, as compras presenciais também não ficam atrás. Como, por exemplo, papelaria cheia e muitos pais aproveitando para realizar a lista de compras. Este ano, os pais vieram mais cedo às papelarias, na esperança de um preço melhor e um menor movimento. Porém, notaram que os preços estão os mesmos e alguns materiais escolares tiveram um reajuste este ano. Está um pouquinho mais pesado do que o ano anterior. Apesar de que o ano anterior eu já achei caro também, mas permanece, mas aumenta um pouquinho. Cada vez que vem a gente surpreende com os valores também, né? Porque ano passado a gente veio e estava um valor, já se achou alto, hoje está mais ainda. E quando soma tudo a gente assusta. E olha que muita coisa a gente está aproveitando do ano passado. De acordo com uma estimativa da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares no Brasil, o aumento no valor do material escolar deve variar de 15% a 30% este ano. Essa gerente de loja conta que negociou os preços com fornecedores para não apertar tanto os pais na hora das compras. Algumas promoções na loja já estão sendo realizadas. A gente negocia com nossos fornecedores para ter até mesmo preço competitivo no mercado. E também promoções sempre em volta às aulas. A gente tem muita promoção. E a questão da negociação com nossos fornecedores. A gente consegue um preço melhor nessa época para os nossos clientes. O movimento ainda deve crescer de acordo com a gerente. Nas últimas semanas de janeiro e no início de fevereiro. A dica é chegar mais cedo para não perder as novidades e lançamentos de materiais escolares. É a última de janeiro. A expectativa nossa está muito boa. Você dá para ver na loja. E a primeira de fevereiro. A gente tem uma expectativa muito grande esse ano. A gente tem uma expectativa muito grande essa tratou. A gente tem uma expectativa muito grande essa data. E aí